E daí entra a linha de semijóias, porque enquanto que na bijuteria a gente trabalha com resina, com plástico, pode até usar sementes, pode usar metal, muitas vezes esses materiais não são de tanta qualidade quanto que se usa na semijóia, que são pedras, se usa pérolas, contas de murano, como materiais nutritivos, pode ser semente, madeira, enfim, muitos materiais, mas que dá para fazer peças lindas. Só se o que vai deixar essa peça com uma maior qualidade, essa semijóia? É o banho que vai ser dado no metal. Tá, mas aí como é que eu vou saber se é um produto de qualidade ou não? O último banho que vai ser de ouro, de prato, de ródulo, vai depender da qualidade de milésimos de ouro que é dado, colocado nesse banho. E daí entra a linha de semijóias, enquanto que na bijuteria a gente trabalha com resina, com plástico, pode até usar sementes, pode usar metal, e muitas vezes esses materiais não são de tanta qualidade quanto que se usa na semijóia, que são pedras, se usa pérolas, contas de murano, materiais nutritivos, pode ser semente, madeira, enfim, muitos materiais, mas que dá para fazer peças lindas. Só se o que vai deixar essa peça com uma maior qualidade, essa semijóia? É o banho que vai ser dado no metal. Tá, mas aí como é que eu vou saber se é um produto de qualidade ou não? O último banho que vai ser de ouro, de prato, de ródulo, vai depender da qualidade, da quantidade de milésimos de ouro que é dado, colocado nesse...